E aí pessoal, beleza? Aqui me fala o Rafael Estou aí para trazer uma novidade Finalmente a Sony marcou uma data para o seu novo evento Agora aqui, estou aqui no blog do Playstation Assista ao vivo, vai ser um evento ao vivo Demonstração, eu não sei se vai estar gravado ou se vai ser realmente ao vivo Porque as vezes eles gravam um vídeo e aí só mandam ao vivo lá no canal deles do Youtube Aí vai ser uma demonstração do Playstation 5, quarta-feira, próxima quarta-feira 16 de setembro de 2020, galera Vai ser um showcase do Playstation 5 Vai ser uma hora Só que aqui no Brasil, se eu não me engano Vai ser, aqui ó, o horário de Brasília vai ser 5 horas, né? 17 horas, o horário de Brasília Aí vamos ler aqui, ó Antes do lançamento do Playstation 5, no final deste ano Então, antes do lançamento, eles querem mostrar um pouco mais dos jogos incríveis Que serão lançados com o PS5, né? E muito mais Colocaram aqui um detalhe aqui, ó E muito mais, né? Então eles vão mostrar alguns jogos e Alguma coisa a mais, aí vai vir aí, né? Preço, provavelmente é preço Não é resposta ao que o A que a Microsoft fez essa semana, né? Que ela mostrou os preços e um novo console, né? O Xbox Series X Nossa próxima demonstração digital Terá cerca de 40 minutos de duração E nela apresentaremos atualizações Sobre os títulos mais recentes do Playstation Studios, né? Playstation Studios E dos nossos parceiros de desenvolvimento Conhecidos mundialmente Conecte-se pelo Twitch Ou pelo YouTube Nesta quarta-feira, 16 de setembro Às 17 horas Para saber O que vem por aí No Playstation 5, galera Então é isso, né? A espera acabou Né? Vamos ter aí esse evento aí da Sony Para mostrar mais sobre o Playstation Acredito que vai vir sim o preço Acredito, cara Que tem jogos aí na manga aí Que a Sony segurou Para mostrar no último Eu sabia que ia ter um segundo evento, né? E eu acredito que ela segurou Alguns jogos Para esse último evento aí Que ela vai Que ela vai fazer, né? Antes do Porque ela vai mostrar o preço E vai dar início A pré-venda, né? Do jogo, né? Para as pessoas comprarem Então eu acredito que vai ser um evento Para realmente vender o console, entendeu? Então vai ter jogos Eu quero muito que ela mostre Os jogos rodando no console Quero ver o console também, né? Como é que é na mão de alguém assim Para a gente ter uma Uma perspectiva, né? Do tamanho dele Que ele parece que vai ser bem grandão, né? Quero ver como é que vai ser A questão dos loads Se realmente não vai ter load Eu queria ver também Os jogos do PS4 rodando nele Para ver Se Se vai ter realmente Uma melhor performance, né? O que vai estar de melhor E também, cara Já teve Já teve informações vazadas Da Ubisoft De que ele não vai ter Retrocompatibilidade Com o Playstation 1, 2 e 3 Mas, cara Eu confesso que eu ainda Tenho esperança Eu queria muito Principalmente do Playstation 3 Porque eu tenho Muitos jogos do Playstation 3, cara E o meu Playstation 3 Não está muito legal, sabe? Ele funciona Mas não está muito legal, não Não está Ele já tem 10 anos já, né? Então é isso, galera O evento da Sony, né? Dia 16 Quarta-feira Às 5 horas da tarde Na horária de Brasília Estou muito ansioso, cara Eu gosto muito do Playstation Eu tenho, né? Todas as plataformas Mas A que eu prefiro Realmente é o Playstation, cara É o que mais combina Assim com o meu Com o meu estilo de jogo, né? É o que me entrega mais Assim, jogos que eu Admiro mais, né? Chama mais minha atenção Então é isso, galera Falou, obrigado aí Por ter assistido Até mais Tchau Fui